Oi, tudo bem? Hoje eu vou fazer um penteado no seu cabelo, tá bom? Vai ser um penteado bem simples, mas que vai combinar muito com você e com o evento que você vai. Deixa eu ver como que tá a textura do seu cabelo. Porque eu acredito que a gente vai precisar molhar ele um pouquinho pra que o penteado seja feito de forma mais fácil. É, eu acho que a gente vai precisar molhar um pouquinho assim, tá? Mas é bem pouquinho. Eu não vou deixar ele todo molhado, não, porque depois eu vou passar alguns creminhos, só que ele só precisa tá úmido, não precisa tá muito molhado, não. Então, eu vou molhar ele bem um pouquinho, tá? E a gente não vai precisar nem usar o secador depois. Não, tipo, tipo, tipo... laterais... Alice... ... ... ... ... ... ... Tuca, tuca, tuca ... Tuca, tuca, tuca... Tuca, tuca, tuca ... Então vamos lá deixa eu ver como ficou Deixa eu dar uma penteadinha nele Aí eu vejo que você vai precisar molhar mais um pouquinho Tá bom? Do outro lado Nossa, eu gostei muito da sua franja Da outra vez que você veio aqui Você não tava de franja, né? Ah, tá É, mas ficou muito bonita Acho que eu vou precisar molhar mais um pouquinho Tá? Xô vê Xô vê Xô vê Xô metade Xô metade Esse lado Vou olhar só mais um pouquinho aqui nas pontas, tá? Deixa eu ver agora Mais um pouquinho Tô um pouquinho aqui nas pontas Pronto, acho que eu molhei demais aqui embaixo Deixa eu pegar uma toalha Que vou secar um pouquinho nas pontas, tá? Porque senão vai atrapalhar na hora de fazer o penteado Vou pegar essa toalha aqui Molhei muito Molhei muito Deixa eu ver como ficou a textura Qualquer coisa a gente dá uma secadinha com o secador Mas acho que não vai precisar não Mais uma secadinha aqui Com a toalha, tá bom? Pronto Agora eu vou pentear mais um pouquinho Só nas pontas, tá? Pronto 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 Agora eu vou passar esse creminho aqui Antes da gente começar o penteado Antes da gente começar o penteado Ele é o creminho finalizador Pós-coloração Eu quero que você sinta o cheirinho dele Que é muito, muito bom Muito gostoso, né? Muito gostoso, né? Tchau do outro lado olha esse cheirinho você vai sentir até daqui um tempão não sei lavar o cabelo eu diria porque quando eu passo no meu cabelo eu sinto que ele fica por muito tempo muito cheiroso parece que quando a gente passa o produto pela primeira vez parece que o cheirinho fica mais intenso ainda passar mais um pouquinho pronto pronto agora eu vou começar o penteado então eu vou fazer uma trancinha aqui desse lado e depois do outro lado também pra elas se encontrarem lá atrás do seu cabelo tá isso agora eu vou começar a fazer uma trancinha igual aqui desse lado tá isso e vou começar a fazer outra aqui desse lado pra elas se encontrarem pronto agora eu vou pegar essa trancinha aqui e vou prender essa parte do seu cabelo aqui atrás vou colocar ela aqui atrás e vou juntar a parte de trás do seu cabelo com a trança tá isso isso agora essa parte aqui do seu cabelo que ficou aqui vou deixar assim solto mesmo tá então eu vou passar um pouquinho mais de creme só pra ele ficar modelado mas é bem um pouquinho isso só na pontinha do dedo e aqui ó eu vou só modelar essa parte que ficou solta a sua franja eu vou deixar ela assim de lado tá vou colocar jogar tudo pra esse lado você prefere qual lado? esse mesmo? esse mesmo? pode ser? já comecei a fazer né? por esse lado isso já sei desse lado vou modelar aqui isso pronto ficou muito lindo é um penteado bem simples mas ele fica muito bonito E combina muito com você Você gostaria de retocar o seu batom? Tá? Eu deixei ele aqui separado Pra retocar Porque como já faz tempo que você fez a sua maquiagem Eu pensei que você pudesse querer dar uma retocada Então vou pegar ele aqui pra você Aqui Um? Taka-taka-taka-taka-taka Prontinho Espero que você tenha gostado Um beijo e até a próxima Tchau